O número de pessoas que perderam a vida nos incêndios florestais que atingiram a ilha de Maui no Havaí subiu para 93. É o pior desastre que a ilha já experimentou. Apesar dos incêndios devastadores, uma igreja permaneceu intacta, em meio à destruição. Os incêndios foram atiçados pelos ventos fortes do furacão Dora, que passava logo ao sul da ilha. A igreja representa um vislumbre de esperança para os moradores havaianos, cujos negócios e casas foram destruídos pelos incêndios furiosos. Dezenas de pessoas morreram e centenas estão desaparecidas. Turistas e moradores foram forçados a pular no mar na cidade histórica de La Laina. Os incêndios florestais catastróficos de Maui são um desastre natural mais mortífero a atingir o Havaí desde que se tornou um estado em 1959. Comunidades inteiras foram destruídas. A FEMA estimou que o custo para reconstruir a partir do incêndio em La Laina irá totalizar 5 bilhões de dólares. Ainda não se sabe exatamente quantas pessoas continuam desaparecidas. Milhares de pessoas foram deslocadas. Cerca de 2.200 estruturas foram destruídas ou danificadas pelos incêndios em Maui. Dessas, 86% são residências. Esse é o desastre natural mais mortal do Havaí na história do estado, superando as 61 mortes confirmadas em um tsunami em Hilo, em 1960. No entanto, antes de o Havaí se tornar um estado, em 1959, as ilhas sofreram um tsunami devastador, que tirou a vida de 158 pessoas, em 1946. Fique com as imagens impressionantes dos danos deixados pelo incêndio florestal no Havaí. Fique com as imagens impressionantes dos danos deixados pelo incêndio florestal no Havaí. Fique com as imagens impressionantes dos danos deixados pelo incêndio florestal no Havaí. Fique com as imagens impressionantes dos danos deixados pelo incêndio florestal no Havaí. Fique com as imagens impressionantes dos danos deixados pelo incêndio florestal no Havaí. Fique com as imagens impressionantes dos danos deixados pelo incêndio florestal no Havaí. Fique com as imagens impressionantes dos danos deixados pelo incêndio florestal no Havaí. Fique com as imagensimpressionantes dos danos deixados pelo incêndio florestal no Havaí. Obrigado.